Parasite Eve é um jogo que no auge da popularidade dos survival horrors se destacou ao aplicar mecânicas únicas ao gênero. E ainda assim, esse é só um dos reflexos de todo cuidado com que o jogo foi planejado. Só pra entender o quão bem pensado ele é, vamos entender melhor a escolha do nome. O motivo mais simples pra se pensar no nome do jogo é um diálogo que se dá no começo da aventura. Logo depois de dar tudo errado na apresentação que a agente Aya Bree vai assistir, ela tem uma conversa com a caçadora do incidente, a atriz Melissa. Acontece que nesse momento ela está fora de si e se apresenta pelo nome Eve. E mais a frente é revelado que Eve é uma mitocôndria, um ser vivo que está presente em cada uma das células do corpo humano. Mas eu vou explicar isso um pouco mais a frente. O importante por enquanto é entender que por ser um ser vivo dentro do corpo das pessoas, se identificando como Eve, a lógica mais simples é pensar que o nome do jogo é o nome do inimigo, o parasita Eve. Outra linha de pensamento possível vem da data do jogo, mas não da data de lançamento, nem nada parecido, é a data em que acontece a história. Os eventos começam no dia 24 de dezembro de 1997, véspera de Natal, ou no inglês, Christmas Eve, o que pode levar a crer que a mitocôndria escolhe o nome Eve por se manifestar em uma véspera. Uma coisa interessante nesse ponto é que o jogo é baseado em um livro que foi lançado em 1996, e os eventos desse livro também tem início em uma véspera de Natal. Mas como eu não pretendo falar de outras obras nesse vídeo, eu vou recomendar o vídeo da Central Pandora para o caso de você querer saber mais algumas curiosidades. O link está aí na descrição do vídeo. Mas pode ficar calmo que ainda dá para escapar bem mais fundo para a gente entender a história do jogo. Pois bem, na biologia, os parasitas são seres vivos que retiram de outros organismos os recursos necessários para a sua sobrevivência. E isso até se encaixa nas mitocôndrias, que são micro-organismos que vivem dentro de nossas células. Portanto, são seres vivos que sobrevivem dos recursos que são obtidos por nós, seres humanos. Mas a coisa com as mitocôndrias é bem mais complexa, e se aproxima bem mais da simbiose do que do parasitismo. Então vamos lá. Simbiose é uma relação mutuamente vantajosa na qual dois ou mais organismos diferentes são beneficiados por essa associação. E esse conceito também se encaixa nas mitocôndrias. Elas criam energia dentro do corpo humano. Eletricidade, para ser mais específico. A eletricidade que, quando aplicada aos músculos, o contrai, possibilitando a nossa movimentação. Que nos nossos neurônios dão a sensação do tato e por aí afora. Portanto, a mitocôndria consumindo alimento dentro das nossas células também gera funções indispensáveis aos seres humanos. E essa troca também se encaixa no conceito de simbiose. Só que toda essa conversa é bastante extensa, então eu vou deixar um link na descrição com uma boa explicação sobre as mitocôndrias. E você pode conferir quando quiser. Mas é melhor eu deixar para depois desse vídeo, porque eu ainda vou abordar mais uma característica delas. O nome Eve, na verdade, vem de uma extrapolação de uma das características das mitocôndrias. O fato de que elas são herdadas exclusivamente da mãe do indivíduo. Se a gente leva isso em consideração e carrega o mais longe possível na história, somos levados à primeira mulher sobre a qual se tem registro na humanidade. Eva, ou, como conhecida pelos falantes de inglês, Eve, de onde se originariam todas as mitocôndrias dos seres humanos. E por isso, então, o nome Parasite Eve. Se bem que, como eu disse antes, a nossa relação com as mitocôndrias é bem mais próxima do conceito de simbiose do que do parasitismo. Existe até uma teoria chamada de teoria do endossimbionte, que explicaria como elas entraram em nossas células. Portanto, é até possível considerar o nome do jogo incorreto. Mas a extrapolação do jogo não para no nome. A cena das pessoas pegando fogo também tem uma explicação. Como as mitocôndrias geram energia do nosso corpo, Teoricamente, elas seriam capazes também de criar uma carga forte o bastante para aquecer as nossas células até elas queimarem. Se bem que para isso, seria necessária uma carga realmente alta. Como, por exemplo, aquela que a gente tem nos fios mais altos dos postes de energia. Eles carregam uma carga de 13.800 volts. E sempre que por algum motivo alguém leva um choque dele, o trecho do corpo onde a eletricidade passa é rapidamente queimado. E é até por isso que se uma pipa fica presa, Recomendo esquecer ela lá e comprar a outra. Enfim, as mitocôndrias deveriam gerar algo da mesma ordem de grandeza para que essa cena seja possível. Por enquanto isso é tudo. E se você gostou do vídeo, deixa aí o seu gostei e dê uma chance para o canal. Assista a outros vídeos e se gostar do conteúdo, se inscreva. Deixe dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Isso ajuda a enriquecer o conteúdo dos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.